Saudações, peregrinos! Seja bem-vindo ao Portugal Medieval. Sou Beto, humilde peregrino desta guilda. E hoje trouxe um tema leve, descontraído e nostálgico para os nossos peregrinos. Estou falando do melhor game retrô com temática medieval. E qual seria ele? Claro que eu estou falando do Makai Mura, conhecido nas terras ocidentais como Ghosting Goblins. Então, já vai dando aquele honrado like e sim, bora para o vídeo! Gente, esse game na época era chamado de o terrível devorador de fichas. Sim, daqueles fliperamas que a gente gastava toda a nossa mesada comprando as fichas, colocando lá. Ah, pronto! Ele era o devorador de fichas. E se você conseguir passar da primeira fase do game com uma única ficha, parabéns! Você é um herói! Você é o bichão mesmo, hein, doido! Lançado pela Capcom em 1985, primeiramente para o arcade e depois para os consoles caseiros, é um jogo de plataforma considerado como um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. O que concordo categoricamente. O nível de dificuldade é absurdamente insano, principalmente por não haver barra de life. Então, dois danos e você já era! Você tá falando sério? Em 1986, o game ficou no top 10 em jogos de arcade com maior bilheteria. A história foca no cavaleiro Ciartho e sua amada, a princesa Trimprim, em que uma bela noite no cemitério, os dois sozinhos e Arthur somente de cueca, não tinha um lugarzinho melhor para você levar a namorada, não, Arthur. Então acontece o clássico evento dos objetivos de games da década de 80. Sua namorada é sequestrada pelo demônio Astaroth. Agora cabe a Arthur vestir sua armadura e partir para o resgate. A armada de uma lança deve enfrentar os mais diversos inimigos, como zumbis, plantas carnívoras, bruxos, trolls, ogros, fantasmas e muitos outros inimigos. Por seis fases divididas em floresta, vila, caverna, vulcão, entrada da torre e torre. E por sua vez, cada fase é dividida em dois cenários para depois enfrentar o grande vilão. Para a missão, Arthur conta com um verdadeiro arsenal que vai encontrando pelo caminho, como lanças, facas, fogo, machados, além de uma cruz. A faca é a arma mais fraca, mas a mais rápida. A lança, sua arma inicial, é a equilibrada. O machado é a arma mais lenta e rara do game, mas com um dano devastador. Já o fogo tem um dano extra e a cruz ou o escudo pode bloquear os raios do inimigo. Lembra no início do vídeo quando eu disse que basta somente dois danos e você já era? É claro! Exatamente! Quando você leva o primeiro dano, você perde a armadura e fica somente de cueca. Já um próximo dano e você se transforma em uma pilha de ossos. Aí você, jogador novo, deve estar se perguntando Ah, só precisa salvar ou então começar do checkpoint. Saves, checkpoints, passwords, isso é para os fracos. Ih, rapaz! Os fortes começam do início do cenário. E é exatamente o que acontece numa caimura. Aqui, morreu, começa do início do cenário em que você estava. O game ainda sofreu algumas polêmicas na época, dado o uso do nome dos antagonistas fazerem referências a demônios. E o uso de uma cruz como arma. Desta forma, na versão americana, a cruz foi substituída por um escudo. O que é que está achando do nosso vídeo, peregrino? Se gostou da temática, pede aí um game retrô com temática medieval que eu faça um conteúdo sobre ele. A série ainda teve alguns spin-offs, como Gargoyle Quest, onde controlamos um dos vilões da série. O Gargoyle Firebrand e o famoso Demon Quest, de 1994 para o Super NES. Este, considerado um dos melhores games do ano. Outro spin-off também inspirado na série foi Máximo, lançado para o PS2, sendo o primeiro Ghost to Glory em 2001 e Army of Zim em 2003. Mas voltando ao Ghost in Goblin, mais precisamente para o desafio final. Após você ter perdido milhões de fichas, chega o momento de enfrentar o chefe final, o próprio Satã. E quando você finalmente o derrota, descobre que foi uma ilusão. E precisa começar o jogo novamente do início. Enfrentar todos os desafios e gastar mais fichas para em Sim, salvar a princesa e concluir o game. O game é muito elogiado até hoje pelos fãs e sua dificuldade é realmente lendária, possuindo diversas continuações que focaram sempre na sua tradição de alta dificuldade e a necessidade de retornar ao jogo do início para enfrentar o verdadeiro chefão. A versão mais atual trata-se de um remake do game chamado Ghost in Goblins Resurrection, lançado em 2021 para diversas plataformas caseiras. Mas o primeiro game da saga Ghost in Goblins entrou para a história e coração de todos os gamers do mundo. Bem, peregrinos, espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Se gostou, dê um honrado like, deixe nossos comentários, sugestões, elogios e críticas. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho